que ela protege bem o estômago Olá, sou o doutor Alif Lamarck sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje eu vou falar sobre a proteção gástrica da espinheira santa eu andei vendo alguns vídeos no youtube e vi que tem muita gente falando ah, eu sinto aquela dorzinha da gastrite o que é que eu não posso fazer? o que é que eu não posso comer? recomendações de mudança no estilo de vida mas eu vi pouca gente falando o que é que eu posso comer, ingerir para melhorar aquela dorzinha então eu resolvi fazer esse vídeo aquela dorzinha da gastrite é por uma doença, a gastrite ou o refluxo a diferença é que a gastrite fica restrita ao estômago e o refluxo é aquela dorzinha que sobe a doença é muito mais que isso tem outros sinais e sintomas mas como não é o foco do vídeo vou reter só esse que é o principal sintoma se tiverem qualquer dúvida a respeito da doença podem perguntar nos comentários aqui embaixo a doença do refluxo gastroesofágico é presente, segundo pesquisas em até 50% da população do ocidente é uma coisa bem comum não é só você não e aí o que é que as pessoas fazem? muitas vão, recorrem aos medicamentos só que os medicamentos tem aquele problema eles não curam a doença você toma melhora da dorzinha não se cuida para de tomar o remédio a dorzinha volta e quem que quer ficar tomando o remédio a vida toda nem é bom nem é confortável nem é barato é ruim fora os efeitos da medicação porque o remédio para gastrite dependendo do remédio causa dor de cabeça enjoo diarreia osteoporose tem pesquisas que relacionam ele até ao alzheimer então ninguém quer aí o ideal é o que? é você se cuidar aí hoje eu vim falar sobre a espinheira santa ela tem muitas funções mas o foco do vídeo é a proteção gástrica a espinheira santa ela tem uma segurança muito boa quando comparada ao medicamento para você ter uma ideia fizeram uma pesquisa e deram dez vezes a dose usual que as pessoas fazem e as pessoas que sentiram problema foram aumento no apetite enjoo leves tremores em mãos entre outros problemas mas foram esses e ainda assim com o tempo que a pessoa ia fazendo uso esses efeitos adversos iam diminuindo essa náusea essa sensação de mal está diminuindo então viram que a espinheira santa segundo as pesquisas atuais tem uma boa segurança e a eficácia dela é muito satisfatória você pode fazer uso até depois das refeições para para a proteção gástrica ela tem uma boa eficácia foi relacionada à aquela redução daquela dozinha do refluxo gastroesofágico segundo pesquisas que ela protege bem o estômago mas como diria Geraldo nem tudo são flores se você quiser fazer uso a espinheira santa com fins terapêuticos é ideal que você vá no médico para que ele possa lhe avaliar porque tudo que a gente faz tem os benefícios e tem os riscos com a espinheira santa não é diferente por exemplo espinheira santa é contraindicada em crianças espinheira santa é contraindicada em pessoas que fazem uso de algumas medicações como por exemplo imunossupressores porque ela interfere nessa medicação entre outras medicações a espinheira santa é contraindicada em mulheres que mamam porque ela saca o leite e se você está gestando você não pode fazer usar a espinheira santa porque ela pode causar um aborto então qualquer medicamento o ideal é que você vá no médico por mais que sua vizinha use diga que é excelente e não sente nada vá no médico porque de repente o perfil dela pode ser diferente do seu a espinheira santa não se sabe ainda como ela protege o nosso estômago acredita-se que ela atua na liberação e na efetividade dos mecanismos que secretam ácido aí ela interfere nessa secreção menos ácido então você vai ter menos problemas relacionados a essas doenças a espinheira santa tem um bocado de nome eu vou até colocar alguns dos nomes que ela tem aqui embaixo então faz o seguinte digita aqui nos comentários como que você conhece essa substância como você conhece digita aqui embaixo com qual nome você conhece se é com espinheira santa ou se é com outro agora eu vou lhe ensinar a fazer o chá da espinheira santa vamos lá pega três colheres coloca em 500 ml de água e febre feito o chá se você quiser adicionar colocar em um litro de água duas colheres da substância e colocar alecrim e hortelã que são substâncias muito boas que se quiser eu posso falar em outro vídeo sensacional pode colocar também que dá certo o ideal é que você consuma de duas a três xícaras de chá por dia da substância e que você não confunda porque ela tem outros nomes então existe a falsa espinheira santa existem outras que tem um nome muito parecido mas não é então ideal é que você veja se realmente é e o chá pode ser feito de casca raiz ou folha então é isso pessoal obrigado pela atenção não se esqueçam de se inscrever no canal clicar no sininho para ativar as notificações curtir o vídeo e deixar um comentário tá bom valeu aquele abraço e sempre sempre